Então, hard colors, tonalizante, indie é brulho, é. Mais detalhes logo após a vinheta, se eu lhe deu aí, que rimasho, link está, tô. Roda a vinheta, que tom. Minasan, konnichiwa, irashai mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gingin, gira gira, yoroshiku onegaishimasu, seja muito bem-vindos. Que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida, mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo. A caixinha é linda, né? Olha, ficou linda. É essa cor que eu tô usando aqui, meu cabelito, ó. Então, dentro é assim, ó. Aqui dentro vem... Ó. Um par de luvas. Luva descartável. E ela é em bisnaga. Cor linda, né? Então, vem assim. Então, tem várias cores. São 18 cores. Super recomendo. Ó, que maravilha. Queratão. Queratão, hard, colors, tonalizante. Indie, brue, kert. Profissional, 100 gramas. Preço, R$ 33,99. Consistina. Sem amônia. Trata. É colole. Tem oxidantes. E são 18 cores apaixonantes, hein? As cores são deslumbrantes para os apaixonados pelos cabelitos coloridos, como eu. A caixa é uma fofura. Também, né? Cabelos menos ressecados. Incrível maciez e luminosidade. Eu deixo o produto de 20 a 30 minutos no máximo. O resultado é espetacular. Eu sou apaixonada pelo azul e cor de rosa. Fica uma cor deslumbrante. É uma cor fashion. Quanto mais claro o cabelo estiver, mais intenso será o efeito. Queratão, tonalizante. Cores fantásticas e luminosas. Cores. Na minha opinião, eu percebi que é menos agressiva, proporcionando assim um cuidado especial na fibra capilar. Cores intensas e duradouras. E bora arrasar com as cores da queratão, hard e tonalizante. E você? O que achou deste produtinho? Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Me lançar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, passei notificado e comente. Abaixou o queratão, hard, colors, tonalizante, índie, brule. Então, a cor fica nessa cor da caixinha, tá? E o meu tá meio... Tá um pouco desbotado já, né? Mas é essa cor. Ok? Beijo de luz e bye-bye. Até o próximo vídeo. Reforçando o canal da Japinha Cororida. Gente, por favorzinho. É muito importante. Dá um trabalhão. E a gente não ter reconhecimento. É tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Uhul! Tchau, tchau! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.